Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Boruto e o seu antigo parceiro, Garaga, que não aparece no anime já faz um tempinho. Será que a gente vai ver esses dois em uma batalha novamente? Ou até mesmo o Boruto fazendo uma nova invocação? É sobre tudo isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então já vai deixando seu like porque esse vídeo está muito épico. E também se você for novo, não se inscreve no canal, assim você vai perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. Então galera, aquele trechinho que eu deixei para vocês no comecinho do vídeo foi uma batalha, onde o Boruto precisou fazer uma invocação e contou com a ajuda da serpente Garaga. E o Boruto fez tudo isso para encontrar o seu grande amigo Mitsuki. Mas como vocês viram, para encontrar o Mitsuki não foi tão fácil e o Boruto teve a ajuda da Garaga, que até então não era o seu amigo. Mas depois nós vimos que no final deu tudo certo. Então galera, muita gente se pergunta como o Boruto pode se tornar mais efetivo e mais poderoso. Bem, eu particularmente já consigo imaginar algumas outras coisas além das habilidades que nós já sabemos que ele vai ter por conta do primeiro episódio e também do primeiro capítulo do mangá. Mas além do Jogun que a gente vê no Boruto, ele pode ter algumas outras habilidades que podem ajudar muito ele nesse futuro. Uma dessas habilidades é ele aprimorar o seu Rasengan. Pois pelo que tudo indica, assim como seu pai, o Narutão, o Boruto terá uma vertente de Rasengan e algumas baseadas no seu chakra. E para ampliar todo esse poder, claro que vai ter o Karma. Assim como o Naruto quando usava o modo Senin para o modo Kurama para criar uma variedade de Rasengan e Rasen Shurikens diferentes. Mas querendo sim ou não, isso digamos que já é uma realidade para o Boruto. Pois nós vimos um novo Rasengan após ele treinar com Kakashi. E também no mangá nós vimos um Rasengan extremamente poderoso quando ele estava lutando contra o Boruto. Mas tirando tudo isso daí, para mim não tem nada mais interessante do que o Jutsu de Invocações. Sério, imagine no futuro o Boruto invocando falcões, assim como seu mestre. Ou melhor ainda, ele invocando as serpentes. Que por curiosidade, para quem acompanha o anime, ele já fez isso. Ele já realizou um contrato com a serpente Garaga. Porém esse acordo foi curto, apenas para ajudar na missão do resgate do Mitsuki. Mas nada muda o fato que ele já tem um contrato com as serpentes. Mas e aquelas pessoas que podem estar pensando assim, Ah Cris, como uma simples invocação ajudaria o Boruto em uma batalha contra o Kawaki no futuro? Com os poderes de Otsukisuki, esses caras que tem poderes divinos? Como uma simples invocação iria ajudar? Isso não faz nenhum sentido. Calma lá, por um momento eu pensei assim. Porém me veio a mente em alguns momentos que as invocações, mesmo sendo fracas atualmente, Elas ajudaram muito na batalha contra inimigos extremamente poderosos. E isso está desde o começo. Na verdade, até mesmo antes da história seguir. Quem não lembra do Minato invocando a Gamabanta para derrotar a Kurama? E salvar a Vila da Folha? Quem não lembra desse momento? O próprio Naruto equivocou a mesma Gamabanta para derrotar o Shukaku. Lá em Naruto clássico. Ou seja, são invocações contra bijus. E você acha isso muito pouco? Calma lá, meu querido Shone. Na 4ª Grande Guerra Ninja, a Jube acabou lançando várias criaturas para proteger o seu corpo. Que estava selado pelo Jutsu do Hashirama. Então estava impossível se aproximar do Jube. Então foi nesse momento que o Naruto, Sakura e Sasuke fizeram o quê? Exatamente, o Jutsu de invocação. E isso ajudou muito naquele momento da luta. Já que agora eles poderiam avançar diretamente ao Jube. Mas não termina por aí. Tem mais. Se não fossem as invocações, o Naruto e nem ninguém saberiam o poder do Obito Genchuriki da Jube de 10 caudas. Que era baseado no Senjutsu. Afinal de contas, tudo acabou sendo descoberto por conta do disparo da Gamakichi. Que o Naruto conseguiu anular o Senjutsu de Obito. Ou seja, uma simples invocação basicamente ajudou a salvar o mundo. Então meu querido Shonen, uma invocação mesmo sendo mais fraca, sempre ajudou. Na real, esse é o papel delas. De dar o suporte ao Ninja. Então seria muito interessante o nosso Borutinho fazendo uma invocação da Serpente novamente no futuro. E claro que seria ainda mais legal se ele conseguisse invocar a própria Garaga. Onde eles já se deram muito bem em alguns episódios atrás do anime. E mesmo que eles tenham culminado um contrato ali por pouco tempo. Eu ainda acredito que futuramente veremos o Boruto fazendo a invocação da Garaga novamente. E vocês podem anotar aí. Até porque no fim, quando o acordo que eles fizeram tinha acabado. Mesmo ele dando um adeus um ao outro. Fica bem óbvio que eles vão se encontrar novamente. E querendo sim ou não, eles fizeram uma boa combinação. Pois ambos são bem parecidos. O Garaga não gostava das pessoas por conta do seu último invocador. E o Boruto não gostava do seu pai por conta de como as pessoas viam ele. Como um filho mimado do Hokage. Então ambos tinham um sentimento de desconfiança com as pessoas. Então eu acredito sim que eles vão se encontrar no futuro. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Você gostaria que nesse futuro. Onde a gente vê no primeiro episódio. O Boruto consiga fazer invocações das serpentes. Então comente aí e deixe a sua opinião. E é claro, se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Deixe seu gostei para dar aquela fortalecida marota. E também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo juntos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!